Saudação, segundo dia, meu nome é Caspe, seu meu caminho. Se esteja aqui pela primeira vez, já sabe, subscreva, ative o sino das notificações para sempre seres informados, assim que eu fará lançar um novo vídeo. Não se esqueça de dar gosto, 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 para que o vídeo seja recomendado para mais pessoas que possam alcançar, e possam alcançar mais gente. Esteja ao par de toda a novidade que compartilhou neste canal. E hoje vamos falar sobre 5 aspectos negativos do curso de medicina. Sim, senhora, se você está para começar um curso de medicina, pensas, sei lá, está quase no nível médio, está terminando o nível médio, e você sonha em fazer curso de medicina, então precisas conhecer esses 5 pontos negativos do curso de medicina. Porque se calhar ninguém falou isso, ninguém já te contou isso. É preciso saber, sim, senhora, sim, senhora, vamos falar dos 5 pontos negativos. Vamos lá, o primeiro ponto negativo é exatamente antissocial. Se você se torna antissocial, você tem que começar a já fazer o curso de medicina, quer dizer que você vai se separar de muitas coisas, inclusive da sua própria família, terá menos tempo para poder exatamente estar com a família, amigos, e você vai estar sempre trancado, preso nos livros, trancado dentro de casa, preso nos livros, estudando, na biblioteca, estudando, ser faculdade de casa. A casa, biblioteca, sei lá, a sua rotina acaba sendo exatamente muito dura e o seu tempo que, exatamente, o tempo que deverias usar, que deverias partilhar com a família, começa a ser muito escasso, pouco. Começas a investir mais, 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 no seus estudos, porque realmente a medicina, ela te suga o tempo, ela te consome muito tempo, quer dizer, vais investir mais tempo na parte dos seus estudos, porque ela mesmo exige, exige. Diferente dos outros cursos em que você pode estar a cursar e, ao mesmo tempo, ter tempo para atender outras coisas, inclusive, bater, trabalhar, fazer curso superior, ao mesmo tempo trabalhar. Então, a medicina não permite muito isso, embora que exista um e outro que consegue equilibrar essas duas coisas, mas não tem sido fácil. Prontos. Então, é isso. Ela te torna antissocial. Ela te faz se afastar, ou você vai acabar se afastando de muitas amizades, não vai ter mais tempo, muito tempo para elas, vai passar a investir esse tempo nos estudos, porque a medicina em si obriga. Então, outra coisa, o segundo ponto, é exatamente o curso. Então, longo, 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 sete anos, seis a sete anos, dependendo do programa de cada faculdade de medicina ou universidade por aí. Aqui é a Universidade Católica de Moçambique, que são por aí sete anos, porque começa do ano zero, e depois, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto nível, então, total, são sete. E algumas universidades também públicas, elas dizem que são seis anos, mas, estando lá, você descobre que são sete anos. Então, é exatamente isso. É exatamente isso. A segunda coisa é o curso ser muito longo. E outra coisa que eu deixo, uma coisa que eu deixo, devo deixar claro, é muitas pessoas confundem que, já que o curso são sete anos, então, serão sete anos simplesmente a curso. Quer dizer, que se eu entro numa faculdade de medicina, ainda vou fazer sete anos o curso de medicina. Não, não. Depende da sua dedicação, porque caso não se dedicar, então, podes fazer mais tempo ainda, porque poderá reprovar mais, mais vezes, e isso irá atrasar cada vez mais o seu tempo, e não ser um tempo recorde. Quer dizer que, não ser, o seu curso acabará sendo mais que os seis anos que eram previstos pelo programa. Então, é mais ou menos por aí. Tem que ficar ciente disso. É ciente disso que, se for já reprovar, então, irá acumular mais tempo, ou seja, irá atrasar mais tempo de poder sair da faculdade de medicina. Então, o terceiro ponto negativo é que, exatamente, o curso de medicina te suga as noites, ou, quer dizer, passará muitas noites acordadas. Se tu, realmente, queres aprovar, ou seja, se envolver muito nos estudos, na dedicação, como o curso exige, irá passar muitas noites sem dormir, a estudar, a estudar, a estudar. Inclusive, muitos estudantes de medicina acabam se consumindo, acabam consumindo certas drogas, refiro-me de certas, certos, como se chama, e já acabei esquecendo uma droga, ah, tá bom, algumas bebidas ricas em cafeína, aí tomam, tomam, para poder perder sono, para não ter sono, e poder estudar durante toda, toda, toda a noite. Então, em medicina, tu irás perder muitas noites enquanto fores estudante de medicina. E a quarta coisa, é exatamente o remolso, ok? Muitos estudantes de medicina, quando estão na prática hospitalar, ou seja, quando estiver já a lidar com paciente, assistência, por exemplo, no estágio integral, ou certos estágios parcial, na qual o estudante acaba, já começa a ter esse contato com pacientes, acompanhamento dos pacientes, desde a admissão, internamento, assim como o momento da alta, aí não tem um momento que vamos mandar para casa o paciente, então, o estudante, em algum momento, os pacientes não melhoram, nem o que quer dizer, vem a perder a vida. E se isso é qualquer remolso, aquela sensação de culpa, entende? Ou não, quando exatamente, o paciente chega com uma determinada patologia, que você já sabe, sobre a patologia, a chance de ficar bem, é muito menor, ou mesmo não existe. Então, você já sabe, dentro de si, o prognóstico daquela mesma patologia, e você começa a sentir, a dor do seu paciente, você começa a carregar, aquilo dentro de si, e aquilo te aflui de alma, às vezes leva isso para casa, e começa a influenciar, a sua própria saúde, e o seu bem-estar, começa a estar influenciado. Então, requer, é um desafio para o estudante de medicina, ser frio, há diversas coisas, que ele irá, com diversas coisas, que ele irá conviver com, durante o seu estágio, ou durante o dia a dia, como profissional. Então, é uma das coisas, um dos pontos negativos, pela natureza do trabalho, o estudante, durante o seu estágio integral, ou mesmo durante o seu estágio parcial, em contato com o paciente, acaba, às vezes, que a pessoa, como se diz, empatia, transportar, essa capacidade de levar a dor do seu paciente para si, aí chega o paciente, há momentos que irá dar assistência a pacientes, no estágio determinado de câncer, então, no tratamento paliativo, ou não, há momentos que você vai estar, realmente, nos cuidados intensivos, então, você, hein, assistindo a esses pacientes, então, sempre você vai carregar a dor do teu paciente, na sua alma, então, é isso. É, então, era a quarta, né, quarto ponto, né, ok, então, quinto ponto, ah, quinto ponto, o que será? O que será? O quinto ponto é exatamente a não remuneração das atividades, das práticas médicas que serão executadas pelo estudante, mas com uma excepção, aqui, por exemplo, aqui em Moçambique, há uma excepção, porque os estudantes das universidades públicas, quando estiver a executar a sua atividade médica, ou seja, o seu estágio integral, eles são denominados médicos estagiários, e, mediante, celebram um contrato com a MISOC e o Ministério da Saúde. Em outras palavras, deixa eu tentar decifrar isso. Quando o estudante chega no sexto nível de medicina nas universidades estatais, aqui em Moçambique, celebra um contrato com o Ministério da Saúde, aí, na qual passa a receber um subsídio de 80, que corresponde ao que equivale a 80% do salário do médico moçambicano, e, inclusive, os subsídios de risco, que o médico tem direito. Então, o estudante, também, do sexto nível, irá, ou receberá, esses, os mesmos, é, 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 subsídios, sim, senhora. Então, o mesmo valor, é um valor que dá para atender suas necessidades, isso nas universidades estatais. Atenção, para quem estiver nas universidades públicas, quando estiver no sexto nível, bem, já sabe, que vai assinar um contrato, antes de começar o seu estágio integral, e vai receber, 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 80% do salário do médico, juntamente com certos subsídios de risco, entre outras coisas, privadas. Bem, então, há, para os estudantes que estiveram a fazer a medicina, estiveram a fazer nas universidades, é, público, e privada, desculpa, privada, 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 então, não terá esse benefício. É, exatamente, isso é uma das desvantagens, que eu quero dizer, aqui, que eu quero trazer, exatamente, a não remuneração desse estágio, para os estudantes, a, das universidades privadas, não são todas as universidades que dão, que pagam, mas sim, as universidades públicas pagam, as privadas não. Portanto, é uma das desvantagens, é uma das desvantagens. E, pronto, são esses cinco pontos que eu queria trazer aqui, né, a não remuneração do estágio, por parte daqueles que fazem medicina, nas faculdades privadas, não terão remuneração. Mas, é diferente das universidades públicas, que no sexto nível, tem remuneração. O, outro aspecto, antissocial, você se distancia de diversas outras coisas, inclusive a família, tempo de passear, de lazer, torna-se escasso, porque passas a investir na sua formação. E, também, ter que perder noites, para poder estudar, consumir, às vezes, às vezes, mas, senão é obrigado. A gente terá que consumir, lavar a cara várias vezes, durante a noite, só para não apanhar a sono, estar a estudar. Eu também passei isso, gente. o curso de medicina, não é fácil, mas é possível. E, outra coisa, é exatamente, ter que carregar, às vezes, o problema dos seus pacientes, para a cama, não é? É uma coisa que vai requerer, é um desafio para se tornar frio, frente a certas coisas, com que vai lidar, dia a dia, na sua prática médica, durante o seu estágio, entre as palavras. Então, são esses aspectos, cinco aspectos, negativo, que eu trouxe para você. Então, se você gostou do vídeo, já sabe, dê a like, subscreva, ativa a cena das notificações, partilha com todas as pessoas, todo o grupo de seus amigos, que sonha em ser médico, então, que venha apanhar essa dica, aqui, de cinco aspectos, o que lhes espera, na verdade. O que lhes espera, sim, senhora. Só aquece a terra, ninguém pode parar, é como a força do rio, quando desce para o mar, eles... se você precisou, se você quiser,